Os limites do quadrado de fio que se desenvolveu social e economicamente. O exemplo disso é a criação do bairro Jardins, como mostram os alunos da EMEB, professor Leomé de Sando Silva. O Jardins é um bairro nobre criado nos anos de 1990, na zona sul de Aracaju. Ele é pronto no desembaramento do bairro Jardins, e é engraçado por hoje o dono mais para ser a nova área que vai para a nação da nossa cidade. Os alunos da escola, os alunos do ensino parlamentar de Almeida Silva, repartindo o Santo Maria, bairro onde está acervado à escola. A maioria das regiões, onde hoje se estimula o bairro Santaria, em Moura, ao final do século XIX, onde viviam aqueles agricultores de uma dos mil grupos. Foi apenas em 1922 que a Grupa Municipal de Aracaju aprovou e apremenou a criação da terra cura na chamada dos outros conhecimentos de Aracaju. Em 1988, a lixeira do país de solidariedade foi desativada e apremenou a transferir essa atividade para o bairro de terra nua, construindo o arquivo de Aracaju. Desde fora, em abril de dez anos, a terra passou a ser o maior bolsão de pobreza da nossa cidade, a serra da área. Os dois, estímulos, estímulos, os dois, os dois, os dois da cidade. Em 2013, a lixeira foi definitivamente fechada. Agora, previdou a minha proposta de informar que uma rede intersetorial composta por projetos de diversas áreas. Saúde, educação, assistente social e governo de cidadania. A década de 80 foi lançado o loteamento para o ano.